O ministro Edson Fachin encaminhou a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Núcia, um pedido de redistribuição de três inquéritos relativos a delações de pessoas ligadas ao empreiteiro Odebrecht, que citam supostos crimes que não têm relação com a Petrobras. Mencionando um precedente do tribunal, Fachin encaminhou para redistribuição inquéritos contra os deputados Pedro Paulo, Carlos Zaratini e Betinho Gomes, além do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.